Boa tarde, bem-vindos ao Fórum Lineno, o programa que pretende haver os sócios e os adeptos suportinguistas. Conta para isso com o e-mail, fórumlineno, arroba suportingtv.pt. Hoje falamos de medicina desportiva e falamos da medicina no Sporting Clube Portugal. Temos connosco o diretor clínico do Sporting Clube Portugal, Dr. Federico Barandas. Boa tarde, Federico. Bem-vindo à Sporting TV. É a tua primeira vez aqui. Finalmente, conseguimos convencer a vir. Federico, tu já estás há alguns anos no Sporting, mas já és médico de medicina desportiva já há mais anos. Porquê a medicina desportiva? Porquê esta vertente de medicina desportiva? A nível de formação, eu sou médico moitado e especialidade de medicina física e realitação. E agora medicina desportiva. Estou tirando medicina desportiva. Desportiva é a minha paixão na área da medicina. Sempre... Ainda estava na fase do curso. Sempre gostei muito da área do desporto. Sempre tive o sonho do Sporting. E sempre acreditei ser possível. E fui trabalhando pela... Quiseste ser jogador também? Não. Não. Se calhar quis, põe o miúdo. Joguei futebol até... Até a faculdade me permitir. Chegava. Chegava muito. Portanto, foste praticando desporto também? Sim. Desporto já mais a sério? Sim. Pratiquei desporto. Os meus pais puseram-me aos três anos no Sporting. Mas na ginástica. E fiz até aos dez, onze anos na ginástica do Sporting. Andei na ginástica especial, de salto, etc. Mas a minha paixão era o futebol. E no intervalo, o meu irmão é mais velho que eu e também tinha na ginástica. Mas tínhamos horários diferentes. E eu lembro no intervalo, ia para o antigo estalho de Alvalade. Para o antigo relevado, ia a equipa principal a treinar. E sempre gostei muito de futebol. Sempre gostei muito de futebol. Mas pronto, os meus pais entenderam que ginástica seria o desporto adequado. E então fui atleta do Sporting logo desde os três anos. Mas na ginástica. Na ginástica. Passas para o futebol. As áreas, todas estas áreas de medicina pelas quais passaste, esta é a tua preferida mesmo? Este era o teu objetivo? Sim. De medicina desportiva e de rehabilitação também? Sim. Também que é a tua área? Sim. A medicina física e de rehabilitação é uma especialidade que para mim tem tudo. A medicina desportiva é uma especialidade que dá para ser, talvez, um ortopedista, fisiatra, clínico geral, etc. A medicina física e de rehabilitação acho que é uma ótima especialidade de base para ser um bom médico de medicina desportiva. Temos que dominar muito bem o aparelho locomotor, o músculo esquelético. E estamos a falar de tratamentos conservadores. Temos que ter cerca de 90% das lesões, até mais, tem tratamento conservador e não cirúrgico. Obviamente eu preciso de um ótimo ortopedista. Para que quando o tratamento conservador não é suficiente, necessitamos de uma intervenção cirúrgica. Eu tenho que ter uma excelente referência da minha confiança. Mas 90% são tratamento conservador. E tratamento conservador, estamos a falar aqui, que é o evitar achir os dias o mais ato, o mais possível. Exatamente. É a minha área. E não só, mas como eu costumo dizer nesta fase, tratamento significa para mim medicina convencional. Um bom departamento clínico de alta competição tem que atuar antes na prevenção. É o que eu costumo dizer. Para tratar, já qualquer um pode tratar. Estamos aqui é para tentar evitar. Evitar e andar com os nossos jogadores no limite. No limite. Porque também é fácil eles não terem lesão se eles andarem 80% das suas capacidades. Essa é uma das áreas que está mais, não diga em voga, mas que está mais, que se trabalha mais hoje em dia. A medicina de prevenção e até mesmo a fisioterapia também de prevenção de lesões. Sim, sim. É capaz de ser uma das mais importantes hoje em dia. É o objetivo de qualquer departamento médico. É o objetivo. Temos de perceber que a lesão de um jogador significa custos. Custos. Custos esportivos para o clube, para o treinador. Custos financeiros para o clube. Quanto é que custou, temos de perceber uma lesão muscular, à cabeça pode um mês de paragem. Se fizermos as contas, nível financeiro, com um atleta, quanto é que custa o suporte em um ano, estar um mês parado, é só fazer as contas ao dia quanto é que custa um jogador parado. E depois a fortemente desportivo, com um treinador, ou falhar aquele jogador. Por isso, obviamente, qualquer objetivo de um departamento será prevenir as lesões. Portanto, mudou-se muito o paradigma da medicina desportiva. Sim, sim. Os departamentos médios estão a evoluir. Já não tem nada a ver com a medicina desportiva que se fazia nos anos 80, 90. É diferente. Hoje em dia, tem que ser altamente profissional. E há muitas vezes... O departamento médio tem que ser um departamento altamente qualificado e profissional. Tem que conhecer os jogadores. Antes era um bocadinho o treinador, a equipa técnica, depois o médico, dava o ok, sim ou não. Já não faz sentido. Tem que ser muito próximo de um treinador, tem que dar apoio nas necessidades de cargas, de recuperação, etc. Tem que fazer parte da equipa técnica, digamos assim, também. Sim, sim. Praticamente. Não parte da equipa técnica, mas funcionar como uma equipa só. Isso é extremamente importante. É extremamente importante perceber que o treinador é o nosso líder. Temos que aconselhá-lo de vez em quando, se necessidade. Estamos a ter isto. Atenção. Estamos a... Está a acontecer muitos casos deste. Estamos a ter... E então, reunir com ele e perceber o que é que se está a fazer de mal, se alguma coisa está a ser feita incorretamente a nível de treino e conseguir prevenir isso. Porque vocês trabalham em conjunto. Portanto, tu, como o Gonçalo Alva, neste caso, que trabalha diretamente contigo e toda a equipa médica, digamos assim, assistem aos treinos. Também têm que assistir. Também precisam de ver o que é que os jogadores estão a fazer. Ou o que é que eles estão a fazer de mal. Sim. De mal, de erantes... Ou o que é que eles mudaram às vezes para perder... É muito importante. Eu não acredito que muitas vezes acontecia com o médico que ia pontualmente ao clube. Ou seja, o departamento de mentalmente entrega um fisioterapeuta a um enfermeiro e o médico ia lá. Ou seja, temos um problema. E o médico aparecia, via, e depois no jogo está sempre presente, etc. Esse modelo não resulta. Em qualquer área, qualquer consulta médica, seja de clínica geral, seja de ortopedia, existe uma base fundamental para haver sucesso numa relação médico-doente, que é a confiança. Tem que haver essa confiança entre um médico e um doente. E essa não pode ser pontual. E um doente-atleta... Eu tenho que conhecer os jogadores. Eu tenho que perceber que há jogadores que uma determinada queixa num jogador significa isto. Outros podem não significar... A mesma queixa pode não significar nada. Ou seja, eu tenho que conhecer bem os atletas. Tenho que saber como é que eles reagem ao esforço, à dor, à lesão, ao medo de lesão. À recuperação também depois. À recuperação. E isso é um trabalho que nós temos muito tempo com os jogadores. Muitas vezes as pessoas não percebem. Nós temos mais tempo até que a equipa técnica. E exige... Esse trabalho exige ser feito diário. Observação diária. Falar com eles. Ver como é que eles estão. E depois falar com o treinador. Como é que estão. Como é que as tropas estão em cada dia. As tropas. Vamos falar agora aqui um bocadinho mais generalizado no Sporting. Tu és o diretor do clínico do Sporting. Portanto, tu coordenas todas as áreas médicas, digamos assim, das várias modalidades. Porque cada modalidade também tem a sua área médica. Como é que é feita essa coordenação? Pois aqui também acabam por chegar alguns dos casos mais graves. Chegam, chegam. Eu entrei no Sporting só como estava assim estruturado. Havia a SAD, que é o futebol, e as modalidades. E o diretor clínico da SAD é que tomava conta do futebol. As coisas correram bem, do ponto de vista clínico e também de gestão financeira do departamento, que isso é uma área muito importante do diretor. Eu tenho que defender o clube e saber. E as coisas como correram bem, o Presidente desafiou-me para eu assumir tudo. Eu disse sim. Estamos a falar de modalidades profissionais, como o handball, o futsal, agora o hockey. Mas damos apoio também às modalidades, nomeadamente como triatlo. Estamos a falar do atletismo, obviamente, judo. Ginástica. Ginástica. Estamos a falar de um universo inacreditável. 39 modalidades. Muita gente. E o que é que eu tenho que fazer? Não é fácil. Tenho pessoas da minha confiança. Tenho ótimos médicos. Tenho um ótimo médico do Dr. Manuel Sousa, médico, por exemplo, do futsal, do handball. E obviamente trabalhamos em equipa. O Dr. Manuel Sousa é um ortopedista de pé. Para mim eu precisava de um ótimo ortopedista em pé. Tenho o Dr. Pedro Sousa um ótimo ortopedista em joelho, sempre que fez uma intervenção cirúrgica. Toda a parte de reabilitação, os programas passam por mim. E nós funcionamos um departamento único. Muitas vezes eu este ano, por exemplo, três ou quatro estudos do futsal, o Dr. Manuel Sousa dizia, gostava que tu visse isto, eles vêm à academia e tratamos. O hockey temos um médico dentro da equipe? O hockey temos um médico, que é da minha especialidade, meu colega, mas eu consegui convencê-lo. Na altura pediram-me ajuda para ele. Sim, eu vou quase um ano que se conhecei. E eu falei com ele e conseguimos convencê-lo. Para quando? É uma grande ajuda também para a equipa, para a própria equipa, ter um médico em campo. E para mim é ótimo. Como é, da maneira como é o Ricardo Figueira. Se fosse outra pessoa, podia ser complicado, mas da maneira que ele é uma grande ajuda. Sim, e o Ricardo pertence ao departamento médico do suporte. Claro que neste momento é jogador, mas ele, obviamente, pede-me quando há alguma coisa mais grave, pede-me colaboração e, mas para mim é ótimo porque ele resolve-me o problema dessa modalidade. Temos uma primeira pergunta ao espectador. Hélder Santos, a quem agradeço desde já. Qual foi a ilusão mais grave de tratar até hoje, que estiveste nestes anos, desde 2011, que estás no Sporting? Já tiveste alguns casos? Já. Mas as ilusões mais graves também... Mais complicadas, digamos assim. São as ilusões de fora da cabeça. Essas são as mais complicadas. E essas não têm resolução. Conseguimos... Arranjar todos os joelhos e todos os pés. Sim, sim. Não tenho dúvidas nenhuma. O problema para mim é, muitas vezes, a parte mental. E conseguimos, de vez em quando, levá-lo a bom porto, conseguimos esforçar, mas... Quando a cabeça não funciona bem, por muito que haja talento, é difícil. E essas, sim, são as ilusões mais graves. As outras, infelizmente, já tiveram algumas ilusões traumáticas, complicadas. Mas todas essas ilusões complicadas acabaram por correr bem. Tu já acompanhaste algumas das ilusões também graves do futsal e do handball. E, claro, do futebol. Quais são as ilusões mais frequentes? Estamos a falar destes atletas de alta competição. Quais são as ilusões mais frequentes? Pés e joelhos? Futsal, pés e joelhos. Pés e joelhos. Essencialmente, pés e joelhos. O handball já mete outros tipos de ilusões. Na face, muitas vezes, fraturas dos ossos próprios do nariz. Problemas da mão, ombro. E o handball é uma modalidade dura. Muito dura. Mas eles também são duros. É mais violento do que o hockey? Ou no hockey eles são mais protegidos? Mas o hockey também é pesado. O hockey é. São modalidades fisicamente com mais traumatismos. com mais impactos. E quais são, dentre destas ilusões, quais são as ilusões mais temidas pelos jogadores? É sempre o... São aquelas que demoram mais tempo para recuperar, na verdade. Sim, sim, sim. Mas, sem dúvida, para mim, o futebol, de todas essas modalidades, o futebol é o desporto mais tranquilo. É o mais tranquilo? É. A nível de ilusões. De ilusões traumáticas, ilusões de... É. Mas porquê? Porque tem menos confronto físico. Tem menos. Acaba por ter. Acaba por ter menos confronto físico. Acaba por ter. E eles também estão mais preparados para esse confronto, ou não? Estão mais treinados. Tem que estar. Tem que estar. Tem que saber quem é melhor. Sim. O futebol tem uma coisa que apaparica muito. As pessoas não têm muita noção disto. As modalidades dos jogadores de handball, jogadores de hockey, são modalidades com muito menos condições. Eles evoluem, crescem na própria modalidade, sem departamentos médicos qualificados, sem departamentos médicos com condições. O futebol não. O futebol, um miúdo de 13 anos, tem logo um enfermeiro com sprays. E, muitas vezes, a oferta cria necessidade. E os miúdos crescem com pequenas coisinhas, logo, ui, toda a gente. Médicos, enfermeiros, futebol. E se a pessoa crescer nesse meio, é óbvio que chega aos 18 anos e acha que um pequeno traumas disso pode ser uma lesão assim complicada. Mas as coisas mudam-se, a mentalidade, eu acho que passa muito por hábitos de trabalho e de mentalidade. E também, depois, o médico também já consegue perceber quando é que é grave ou não. Sim. Já consegue perceber. O Sporting Clube Portugal já há dois anos que organiza, e tu és um dos responsáveis das jornadas médicas de medicina desportiva. O que é que envolve estas jornadas? Já se realizaram duas vezes, ontem passaram este ano em fevereiro. Qual é o objetivo destas jornadas? Neste momento, as jornadas já fazem parte da agenda da medicina desportiva em Portugal. E porque são jornadas internacionais? Sim. Foi um projeto meu. Depois falei com o Pedro Pessoa, que é o nosso consultor ortopédico. Falei com ele e disse, Pedro, vamos fazer isto, isto, isto e isto. Por que não? Nós temos bons contactos a nível de colegas muito bons internacionais. O Sporting, a nível de departamento clínico, está muito bem visto no exterior, a nível da UEFA, por isso é fácil trazer estas pessoas para cá, as pessoas gostam de vir aqui. Correu bem, a primeira é sempre decisiva, como costumo dizer, a primeira é sempre decisiva. Correu bem, o segundo foi, ainda crescemos mais em alto sucesso e a terceira temos, já vamos seguramente fazer a terceira jornada. Falamos das 2ª Jornadas de Medicina Desportiva em Portugal, organizadas pelo Sporting Clube de Portugal. Vamos recuperar as imagens e relembrar o que se passou nessas 2ª Jornadas realizadas em fevereiro. Decorreu este sábado a 2ª edição das Jornadas Internacionais de Medicina Desportiva do Sporting Clube de Portugal. O evento que decorreu durante todo o dia teve lugar no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade e para além de contar com todos os convidados e inscritos, reuniu conceituados especialistas nacionais e internacionais. Isso é uma reunião científica, é a 2ª reunião científica que o Sporting proporciona e tem sido um verdadeiro sucesso. No início do dia já tínhamos quase 300 inscrições, não sei quantas temos neste momento. teve esta adesão, sobretudo sobre a qualidade científica dos postrantes, dos oradores, nacionais e internacionais e decidimos este ano discutir temas controversos, alguns mitos, temas difíceis e polémicos da medicina desportiva. Temos a possibilidade de contactar uns com os outros numa oportunidade única porque juntamos todos num dia, numa sessão em que podemos trocar experiências sob diferentes perspectivas, sob diferentes áreas de atuação no mundo da medicina desportiva, os médicos, os fisioterapeutas e outros profissionais que possam também estar a assistir às jornadas. E esta troca de experiências vai sempre sendo um ponto importante ao longo da nossa formação, porque é uma formação contínua, em que temos que nos manter com a atualização dos conhecimentos. Ao longo deste dia dedicado a profissionais e técnicos de saúde do ramo desportivo, foram abordados vários temas nos painéis destas jornadas, tais como lesões musculares, lesões frequentes no membro superior do atleta, joelho e conflito da anca, entre outros. Eu acho que em qualquer jornada que seja desportiva ou de medicina desportiva, é importante haver um leque de variedade de temas a abordar. E nesse aspecto do Sporting, estas jornadas estão a abordar bastantes temas, todos eles muito interessantes e variados. Para nós que trabalhamos em medicina desportiva de alta competição, é excelente porque abrange todo o tipo de problemas e os vários problemas que nós vamos apanhando ao longo da nossa vida diária. Eu acho que quase todos eles, porque nós no hockey temos quase todo tipo de traumatismos. É uma modalidade com uma vertente de lesões traumáticas muito grande e por ser uma modalidade com muito choque, com muito impacto, também acabamos por quase todas as articulações do corpo acabam por serem envolvidas em lesão. Mas acho que principalmente o ombro e joelhos é sempre um dos temas mais abordados. Hoje muito interessante a parte das lesões musculares que normalmente não são tão abordadas e que hoje em dia estão muito em voga a discussão de métodos de tratamento, dos timings de tratamento e por isso acho que esse foi um dos temas que mais me agradou. Não foi especificamente, por exemplo, do hockey, mas agora na parte da manhã o doutor Frederico Varandas apresentou um caso clínico específico sobre lesões desportivas, o que é bastante bom porque o raciocínio clínico que ele apresenta é sempre uma mais-valia para mim e de certeza que também para os outros profissionais que estão presentes, perceber qual é o raciocínio que faz o médico numa equipa de alta competição, numa das maiores equipas do mundo. Sem dúvida que a mim é aquilo que me vai interessar bastante, tudo o que seja falar de problemas a nível lombar, tudo o que seja falar de problemas de níveis de ombros, temos muito bons profissionais hoje a falarem sobre isso e é claro que é sempre interessante poder ver e ouvir um bocadinho sobre isso. Aqui houve já agora de manhã as partes relacionadas com o membro superior, o ombro podem estar um pouco ligadas com o básquet, também devido às semelhanças que existem na patologia de joelho entre futebol e básquet, também há alguns assuntos desse âmbito que são bastante interessantes para o básquetbol. A área do joelho é sempre uma área importante, a área da prevenção também que vai ser falada daqui a pouco, a prevenção de lesão é realmente muito importante, para mim como fisioterapeuta acho que é uma área que deve estar realmente a par e é importante. Foi extremamente positiva a apresentação do nosso colega grego que pertence a uma unidade internacional com uma experiência larga na medicina desportiva e que nos vai mostrar uma das grandes marcas que nós devemos ter na nossa atuação, que é a devolução do sorriso aos nossos atletas e eu gostei especialmente dessa contribuição que ele fez nas jornadas. Estas jornadas são para técnicos de saúde, não exclusivamente para médicos, temos palestras para médicos, temos fisioterapeutas, enfermeiros, teremos também uma parte para a tarde de formação de workshops, também uns para médicos, outros para enfermeiros, outros para fisioterapeutas, por isso é um conhecimento transversal à área da saúde. Com o dia ainda a menos de metade quisemos saber qual o balanço dos participantes, bem como a importância da organização destas jornadas de medicina desportiva. Acho que está a ser muito bom, já ano passado tinha vindo e notou-se uma clara evolução na qualidade, até na adesão da própria indústria farmacêutica e de produtos de apoio e acho que está a ser muito bom. Os temas foram muito sensacionados, os palestrantes também, que é muito importante nestes congressos e nestas jornadas de atualização científica e até agora tem sido muito interessante com novas abordagens, com discussão de ideologias e de métodos de tratamento e por isso acho que está a ser muito interessante. Está bastante proveitoso, acho que é sempre bom para qualquer profissional de saúde, nós temos estes momentos de aprendizagem e de partilha porque como isto é uma área sempre em evolução, temos de estar sempre na vanguarda e o Sporting é perito nisso, temos excelentes profissionais e tivemos até agora excelentes apresentações que dão sempre um bom feedback do que é feito lá fora e cá dentro também. É sempre bom para nós aprendermos mais um bocadinho. Estas jornadas são importantíssimas para todos os técnicos, não só para a parte dos fisioterapeutas e para a parte ligada às pessoas da recuperação, para nós, essencialmente o kickboxing é importantíssimo pelas partes, normalmente as nossas lesões têm a ver com a parte traumática e também pela fadiga muscular e também pela repetição do movimento, são sempre a repetição de muitos movimentos, pronto, causa pequenas tendinílios. Portanto, e como tal estas jornadas são importantíssimas, esclarece-nos mais sobre como melhor recuperar os nossos atletas de competição e estar a par das situações e também participar neste projeto interessante do Sporting. Já o ano passado participei e este ano cá estarei e estarei em todas as boas iniciativas do Sporting, que são muitas. Bom sucesso, à tarde vamos ter a parte mais emotiva com a vossa ajuda. Tenho que agradecer à Sporting TV da transmissão em direto de uma cirurgia. Antes dos workshops finais sobre visco à suplementação no joelho e ligaduras funcionais, assistiu-se à transmissão de uma intervenção cirúrgica em direto que consistiu na reconstrução do ligamento cruzado anterior. Um dia em cheio para todos os técnicos da medicina desportiva de alta competição, organizado pelo Sporting Clube de Portugal. Mais um grande evento organizado pelo Sporting Clube de Portugal, desta vez relacionado com a medicina desportiva. Isto é um evento que também seria importante para os atletas? Alguma das partes pelo menos assistirem? Ou esta área também é importante que os atletas tenham alguns conhecimentos? Não acho muito relevante. Ou é preferível que eles não saibam? É que o que se escute nestas jornadas são coisas muito técnicas, muito diferenciadas. Até para um médico não especialista na área, não sei se terá grande proveito. Por isso um atleta, acho que não. Há muitos atletas, há muitos não, mas vários atletas de competição e das modalidades, aliás no Sporting há vários exemplos, que seguiram a área de fisioterapia, pelo menos, e também de medicina. Acho que também é muito esta solidariedade, este conhecimento, depois de terem metido várias lesões, este acompanhamento que tiveram ao longo de tantos anos, e depois de interessarem-se pela área. Claro. E a própria experiência profissional, quando estamos a falar, por exemplo, do Manai de Gomes, que foi ter a fisioterapia e hoje colabora connosco no atletismo, obviamente que goza de uma experiência única, que em um fisioterapeuta é raro ter a nível de experiência profissional. Dessa experiência de competição, por isso isso é sempre uma mais-valia. Agora, obviamente tem que ser bom tecnicamente. Senão não serve nada a experiência que teve. É preferível que eles não saibam, e digo isto no sentido também em relação aos teus pacientes, que tens de ser atletas, é preferível que as pessoas não estejam tão informadas ou que não vão à procura de informação fora do que tu lhes dás? Ou a internet pode ser uma inimiga, hoje em dia, na medicina? A internet é perigosa. Perigosa porque hoje em dia as pessoas são todas doutoras. Metem o nome no Google e sai o tratamento de design. Obviamente que não é assim. E mais uma vez, volto ao início, tem que haver confiança. Tem que haver confiança médico-doente. Porque a internet tem muitas coisas boas, mas nessa área da saúde é perigoso. Não há dois casos iguais. E já tiveste casos desses? Em que as pessoas sabiam demais? Ou querem ser... Não, é normal. Ou é frequente? É frequente. Hoje é muito frequente, as pessoas querem ser... Normalmente perante uma... Perante uma... Um caso complicado, perante uma resposta que um jogador não gosta, não gosta de ouvir, É normal pedir uma segunda, terceira opinião. Isso não me preocupa nada. Porque eu sei que a minha opinião... Vai prevalecer. Não, acredito na minha opinião que está correto. Por isso, até não me importa que ele vá pedir uma segunda opinião. Há pessoas com referência, obviamente. Não, o Dr. Google. E... Normalmente. Eu, felizmente, não tive um único jogador que até hoje... E tinha, quando cheguei ao Sporting Historial, dos jogadores que não queriam ser operados no Sporting, por motivos, simplesmente, muitas vezes, mete empresários, mete... Até hoje, falo com os jogadores numa posição franca, digo-lhes assim, isto passa-se, isto e isto, isto. Para mim, se fosses meu filho, eu fazia isto, isto e isto, isto. As coisas é que até hoje, nunca tive esses problemas. Nunca. Felizmente, nunca tive esses problemas. Os problemas são naturais. Temos mais uma pergunta do Matheus Petrona, neste caso, a Rita Mendes, a quem agradeço desde já. É importante a ligação afetiva com a equipa? Com a equipa? E falas, se calhar, neste caso, dessa confiança que estás a falar. Eu penso que sim. Mas isto depois defende da forma de liderar. Eu tenho uma forma de mudar com os jogadores perto. E, quando eu dizer perto, não é sinónimo de amigo. Esta é a minha forma de liderar. Eu, outras vezes, digo que tenho sempre a mão pronta. Para lhes dar uma festinha e para lhes dar um gestal. Sempre. Eles sabem que é assim. Eles sabem que é assim. E acho que é importante ter essa confiança com os jogadores. Agora, isso não é sinónimo de amizade. Isso é diferente. Eles são... Eu sou diretor clínico, eles são jogadores. Eu tenho uma missão, eles têm outra missão. Quais são as questões que tens de estar mais atento, mais em cima deles? Ou seja, que tens de estar sempre para insistir com eles, para eles se protegerem em relação às razões, por exemplo. Em relação às razões e em relação à saúde, neste caso. Até podemos mesmo alargar até à saúde. Hoje em dia, os atletas cada vez são mais diferenciados. Por eles próprios já têm mais cuidados, são mais cultos, já têm mais estudos, o diálogo já é mais fácil. Temos de ter alguns cuidados, condicionadamente, quando são atletas de outras culturas, outras religiões. Agora, eu penso que os cuidados que temos que ter é o acompanhamento diário, sempre, sempre diário. E depois é conhecer um bocadinho cada jogador. É conhecer cada jogador. Há jogadores que eu já os conheço e que se tiverem uma queixa não me dizem porque querem muito estar. Há outros que podem valorizar um bocadinho mais essa queixa, que não têm quase importância nenhuma. E têm que desvalorizar isso. Fundamentalmente é isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aqueles testes que se fazem de aptidão, neste caso, de início de época, são mais ingratos? Porque são muito pontuais e tens que avaliar naquela altura se eles podem ou não ficar. Por exemplo, os jogadores que chegam ao Sporting. Os exames médicos, muitas vezes, é um engano e as pessoas não têm impressão. E no exame médico, se encontrar uma coisa evidente, relevante... Mesmo evidente, uma lesão é fácil. Mas isso é errado. Há muitos problemas que os atletas têm que são problemas funcionais que não se detectam nos exames médicos. Só quando começam com determinadas cargas, overuse, e então aí começam a aparecer. Obviamente, preciso ter um historial do atleta, preciso ter uma boa informação do atleta e depois ter um bocadinho de instinto e intuição. E o Sporting está mais cuidadoso nesse aspecto? Em relação ao que já aconteceu nos últimos anos? Agora, eu posso dizer que isto, tenho tido... Eu sou extremamente rigoroso. Eu sou rigoroso e sou chato. E desconfio de tudo. E na altura, até não gosto muito de ninguém, porque eu desconfio de tudo, 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 tudo. Mas isto é muito importante depois o departamento perceber isto. Eu uso a médico, eu posso ter uma decisão médica, mas depois a decisão final da condução passa pela direção. E aqui tenho tido a sorte de ter uma direção, o que eu digo, tem-se feito, tem-se feito. Se é não, é não. Lá está a relação de confiança. A relação de confiança. Que é essa que tem que existir. Eles, estamos a falar dos jogadores de futebol, da equipa de futebol, são muito queixinhas. Os homens acabam por ser muito queixinhas, né? Em relação às lesões. Há de tudo, há de tudo. São muito medricas, por exemplo, nas recuperações, nos tratamentos. Não, eu tenho tudo. Acho que hoje, e vou ser sério, estou feliz com o grupo que tenho na minha área. Eles perceberam, percebem a minha maneira de trabalhar. É muito importante perceber que o atleta da competição não atinge o topo sem sacrifício. E muitas vezes é preciso distinguir o que é uma lesão que pode pôr a integridade física do atleta. Outra coisa é um desconforto ou uma dor que é possível jogar sem comprometer a integridade física do jogador. É óbvio que o jogador tem que confiar no médico para decidir isso. Eu, pode ser que tenha orgulho do grupo que no grupo tenho. Hoje sim. Hoje temos um grupo. Não temos um grupo de mariquinhos. Não temos. Há alguns. Tem outra forma de lidar, mas depois vai... Acabas por criar também relações até fortes com alguns jogadores. Se calhar até os que têm menos, que têm mais lesões, não é? Porque passas mais tempo com eles. Sim, sim, sim. Nós, eles percebem, eles percebem que muitas vezes é necessário o sacrifício. E o sacrifício, o trabalho, e eles sabem, eu não gosto de mariquinhas. Não gosto, não gosto. Os jogadores, por exemplo, que vêm de fora, que estão cá, que estão um bocadinho desazados, digamos assim, que não têm cá os amigos, não têm família, não têm as pessoas com quem costumam lidar e normalmente são muito novos também, vocês acabam também por ser os pilares deles, acabam por ser os amigos que eles não têm, que é o que custa mais também quando eles vêm para cá. Notas isso? Sim, mas eles normalmente são absorvidos dentro do próprio grupo, acaba sempre, é raro haver um jogador de uma inicialidade única, e eles acabam por ter sempre os jogadores. Sim, mas eles passam muito tempo, eles passam muito tempo connosco. Sim, acabam por ser... Demasiado. Vocês acabam por ser os... Quando eles estão fora, vocês notam que é o que custa mais, é deixar os amigos e deixar a família fora? Sim, nós acabamos por passar... As pessoas, vocês não têm noção disto, mas nós... Este ano de Sporting já vai em 50 e tal jogos. Cada jogo significa dois dias de estágio. Nós acabamos por passar muito, muito tempo juntos, muito tempo juntos. Acabamos por passar muito tempo juntos durante o ano. Obviamente que isso tem custos, para o lado familiar, para o lado... É, isso é um bocadinho. E custa muito ter os amigos longe, também. Custa. Eu posso ser só um... Tenho sorte, porque sou lisboeta, tenho os meus amigos aqui, tenho a minha família aqui, por isso não me custa muito, mas... É verdade, Gonçalo, o que o Frederico está a dizer. Não custa estar longe. Para ele é fácil dizer. É fácil ter os amigos longe. E para quem está longe? Para quem está longe, fazem fotos a mim e principalmente os que acompanham isto sempre. E aí o nosso doutor tem todo o prazer de ter uma vida fechada com alegrias com o nosso doutor. Já sei, são amigos, são amigos de adolescente. Nós temos muito em contacto, temos muito em contacto um com o outro e claro com as novas tecnologias, com os facetimes, com os whatsapps, é como se estivéssemos perto. E pronto, como também não estou assim tão longe, quando isso acaba por ir algumas vezes a pesado, é sempre que vou, claro, que estamos juntos. Eu sei que, Gonçalo, eu sei que tu és um grande Sportingista também. Tu estás na Alemanha, conseguiste acompanhar o Sporting este ano, mas jogar na Alemanha. Sim, claro. Claro, às vezes para algum desespero da minha mulher, porque acaba por não compreender muito bem este meu vício pelo futebol e pelo Sporting, mas no final depois tenho sempre uma recaída e aceita de bom grado, porque esta é a minha paixão. Eu sei que já és amigo do Federico há muitos anos, desde o Liceu. Há algum episódio relacionado com o Sporting, pelo menos que possas contar, que tenhas passado com o Federico? Muitos, obviamente muitos, desde as lutações. Mas claro, acho que um episódio que me vai marcar para sempre foi quando o Sporting foi jogar a Salgueiros. Nós chegámos a ver o jogo em Lisboa, mas decidimos que, tendo em conta a importância do jogo, tínhamos ver cada um ao seu lado concentrar-se no correr dos acontecimentos. Pronto, o jogo correu de seleção e o jogo ainda não tinha acabado e encontramos no antigo estádio de Alvalade, junto à fonte do Leão e demos aquele abraço que muitos, muitos no Sporting, se sentiram da mesma forma que nós, claro. Estamos a falar em 99-2000, época 99-2000 e o jogo em Vidal Pinheiro. Também foram para o Marquês de Pombal? Sim. Sim, fomos para todos os lados. Para o estádio, claro. Tens acompanhado a carreira do nosso, Dr. Federico Varandas, e tens vista esta evolução. Ele estar no Sporting é a 2 em 1? Como não me explico? Ele estar no Sporting agora a trabalhar a 2 em 1? Ou sobreviver? Sim, acho que se há um lugar que é um lugar de sonho, acho que o nosso Dr. está a fazer o papel. Porque, primeiro, não é só pela paixão que sempre pelo Sporting, mas também pela paixão que sempre pela profissão que exerce e consegue conciliar as duas coisas de uma forma clara, porque às vezes é perigoso estar a tomar decisões com o coração, mas o Federico tem essa capacidade de, apesar de tudo, consegue discernir bem o que é a razão e o que é o coração e consegue balancear da melhor forma possível. E quem ganha com isto é o Sporting, claro. Federico, já que não te custa assim tanto ter os amigos longe, porque eles estão perto, não é? Porque eles estão sempre perto, como o Gonçalo. O Gonçalo é como se fosse o meu irmão. Agradeço ao Gonçalo. Obrigada, Gonçalo, por esta intervenção. Foi aqui uma pequena surpresa que tu não estávamos à espera, claro, está. É mais difícil. E isto fazemos a comparação com os jogadores que estavam longe. Mas tu acabas por ter a vida dos jogadores. A mesma vida que os jogadores têm. Praticamente. A vida. A vida. O tempo. O tempo. A vida, em termos de ocupação profissional, acabas por ter a mesma vida. Aquilo que vais aos treinos, estás em estágio com eles, fazes as viagens com eles. Sim, faço. É verdade que tem essa parte do tempo que se passa, muito tempo de viagens, muito tempo na academia, muito tempo nos treinos, nos jogos. Mas quando se faz o que gosta, eu posso dizer que sou um privilegiado por fazer o que realmente gosto. E sou mesmo feliz. Eu sou feliz no que faço. Por isso não custa. Não custa ir trabalhar. Não custa. É óbvio que tenho que ter opções e por fazer isto deixo de fazer outras coisas. É isso. Era aí que eu queria chegar. Obdicas das mesmas coisas que os jogadores abdicam também. Sim, sim, sim. Ou se calhar acabas por abdicar mais porque ainda tens, além do futebol, ainda trabalhas, ainda tens o consultório. Agora, o que me permite é fazer o que gosto. E acho que isso é fantástico. Quando foste para o Sporting, o que é que tu pensaste? Quando foste contratado? No primeiro dia que entras no Sporting? Tipo, estou na minha cadeira de sonho. Sim, eu sempre acreditei que ia chegar lá. Sempre, sempre, sempre. Porque muitas vezes é preciso ter competência, é preciso ter capacidade de trabalho. Mas depois o clique na vida, em tudo, para mim. É o acreditar que nos faz lá chegar. E sempre acreditei. E fiquei, fiquei emocionado. É verdade. Fiquei. Por tudo. Porque imaginei, não só por mim, imaginei o meu avô. Eu venho de uma família de Sportinguistas. Como eu, mesmo. E eu cresci, eu cresci, eu cresci a ir ao avalado ver os estranhos, de mão de nada com o meu avô, muito pequenino. O meu avô era doente, Sporting. E, então, para mim, teve um significado, um orgulho, acima de tudo. Acima de tudo, sinto muito orgulho de poder estar a fazer isto. Tem um lado do... Isto acaba por ser muito ingrato e eu sofro do mesmo, salvo seja. Que é ter um lado muito emocional na profissão. Na parte profissional. Sim, sim. Tem um lado emocional muito grande. Sim. Que é difícil, muitas vezes, de controlar. Sim. Ou melhor, aprende-se a controlar. Sim, sim. Mas nós, na parte médica, a formação médica, tornamos um bocadinho frios nisso. Temos que tomar decisões. Eu, quando é preciso ser frio, sou frio. E desligo esse lado. Obviamente, por se calhar, nunca se consegue desligar a 100%. Mas, nessa parte, ainda mais com a minha formação militar e pelas experiências que vivi, quando é preciso ter o raciocínio a 100% sem interferência emocional, tem que ser. Durante o jogo há esse raciocínio de não remarcar o árbitro, de não se assaltar do banco? Não, isso não existe. Não existe. Vamos à tua formação militar. Como é que vais parar a Afeganistão em 2008? Eu sou médico militar do quadro permanente, sou oficial do quadro permanente. E, em 2008, estava no meu permanente da especialidade e tínhamos que interromper a especialidade e fazer um ano de missão ou seis meses de um deslocamento em Portugal. Não, ao contrário, seis meses de uma missão ou um ano. E, portanto, havia várias hipóteses. E acabei por ir para o Afeganistão. Na altura também não tinha filhos. Então, agora só continuo sem filho. Não tenho. E, na altura, houve a hipótese de... Houve a hipótese, não. Tive que ir para o Afeganistão. E foi uma experiência... Foi a experiência mais marcante da minha vida. Vamos dizer. Voltando, é a experiência... O que é que se traz de uma experiência como essa, vivida no limite, nessa altura também? Essencialmente isso. Aprende-se um bocadinho é conhecer o nosso limite. O que é inacreditável. Percebemos até onde é que vamos. Conseguimos ir. E conseguimos ir muito mais além do que nós achávamos. Porque é preciso... Foi muito exigente do ponto de vista físico. E psíquico. Do ponto de vista físico, porque eu era um médico mais novo. Eu era tenente, na altura. Tinha 28 anos. E, segundo a parte da estrutura da NATO, eu que tinha que acompanhar as patrulhas. E, então, andava juntamente com eles. Eu tinha um sistema de rotação com dois enfermeiros. Rodávamos nas patrulhas. E era... Era exigente. Do ponto de vista físico, do ponto de... Estamos a falar de... Patrulhas de quatro horas. Com material. G3s, mochila, de socorro, coleta à prova de bala, capacete. Nós tínhamos formação militar e temos treino para isso. Mas é uma experiência única. E do ponto de vista humano. Mais do que médico humano. O que difere ali, eu acho que é... É uma realidade que eu desconhecia. Que é o acordar e perceber que o objetivo é sobreviver. É acabar o dia vivo. E, então, isso é uma experiência única. Temos uma pergunta aí. E é relativa exatamente à tua estadia no Afeganistão, em Cabul. E também tiveste em Candar. Qual foi a experiência mais marcante da estadia em Cabul? A experiência mais marcante? Na Afeganistão. Está a fazer agora... Está a fazer agora... João André. Está a fazer agora... Já fez dia 18, não? Não, não. Ah, já foi dia 18. Sim. Vai fazer agora sete anos. Sete anos. Que é o dia da minha vida. Este é o dia que nós tínhamos estado a 42 dias a ração de combate. Em Candar, em tendas, sem ar-condicionado. Difícil. Muito difícil. A fazer patrulhas... Acho que fazíamos, não é uma mentira, duas patrulhas por dia, mais ou menos. O que é que tem uma ração de combate, exatamente? Nós falamos muito de ração de combate, mas é raro que você sabe o que tem. Nós, por acaso, tínhamos que ter ração de combate americana, na altura. Porque a portuguesa era impossível aguentar mais... É tudo leofilizado. Sim, sim, sim. Não há um mito, então. Não. E aquilo é esparguete, bolonhesa, assim, aqueles géneros que conserva. Só que nós temos que... Eu dou-me bem com aquilo. Eu dou-me bem. Eu se tiver que comer leite condensado, eu conto as calorias e como 20 dias aquilo. Se tiver que comer uma coisa que eu gosto, consigo comer. Pronto. Mas não é fácil. Perder-se muitos quilos. Havia a promessa de que as condições serem diferentes, mas não houve condições para a missão ser diferente. E então... E estávamos na pior zona, na altura do Afeganistão. Mesmo no centro dos talibãs. Na zona dos talibãs, que era dominada pelos talibãs. E com susto aqui, susto ali, as coisas foram-se aguentando. No dia em que estamos a regressar, para Cabul, a sair de Canar para Cabul, porque nós fazíamos o transporte, nós tínhamos que fazer a viagem de jipes. Todos os outros exércitos americanos, em inglês, viagem de avião, de helicóptero. Nós não tínhamos essas condições, tínhamos que ir por estrada, que era bastante mais perigoso. Só foram as pessoas de combate, também, mais uma vez. Foram as pessoas só que teriam que ir de combate. Foi possível o combate. Íamos descançados, porque tínhamos estado 42 dias no pior sítio do Afeganistão. Então, sobrevivemos, estávamos, íamos um bocadinho descontraídos. E, nesse dia, sofremos uma emboscada pesada, 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 tínhamos cerca de 30 minutos, muito pesados. E, onde aí, foi a primeira vez na vida que eu me despedi. Achei assim, eu vou ficar aqui. Achei que ia ficar ali. Porque aquilo começou a desenrolar-se, às vezes, pior e pior e pior. A viatura onde eu estava, teve um problema. Mas, estivemos feridos. E foi complicado. E, muitas vezes, eu sou, muitas vezes, acordado por este assunto. E falo da experiência que eu tive. E, muitas vezes, o desporto, os futbolistas, o médico desportista, tem muito mediatismo. E, muitas vezes, aqueles homens que eu concluí que tive, que eram cerca de 150, foram verdadeiros heróis. E, muitas vezes, isto não passa. As pessoas não têm noção do que é o que nós passámos ali. Porque estão ali, em nome de Portugal, estamos a falar de uma tropa de elite, uma tropa muito bem preparada, e onde o que passámos ali, muitas vezes só, mas são anónimos. Vão e voltam, as pessoas nem sabem. E não têm o mínimo mediatismo que eu tenho por estar aqui. Ou, por outro, já agora aproveito o 8.20, que eu queria dar um abraço a todos que estiveram presentes naquele dia. Eu aproveito para te dar um abraço, Capitão Coutinho. E, quando voltas, depois a vida, cá, depois parece tudo muito mais simples. Relativizas muito mais as coisas, mesmo em termos de trabalho. Sim. Principalmente a moção de problema. A minha moção de problema, antes de 2008, mudou completamente. Partiu do Afeganistão, quando estive lá, percebi o que é um problema. Aqui são chatícios. Como são questões. Questões que resolvem-se. Muitas vezes, elas não é preciso fazer nada, porque aquilo se resolve. Resolve-se por si. E não vamos-nos para aqui, para ali. Não. Há problemas sérios na vida. E isso é a grande mais-valia que eu tive. Foi como eu consegui passar a distinguir isso. Sim. Voltamos a 2008, mas recuamos um bocadinho antes de junho. 18 de maio de 2008. Estavas no deserto de Candaro. Sim. Lembro-me bem desse dia. E a equipa de suporte em que estávamos já morto. Estava nos já morto. E eu nunca perdi uma final de jambora. Nunca. Nem quase nunca perdi um jogo em casa, em algum lado. E eu, quando fui para o Afeganistão em Fedorair, lembrei-me desse pormenor. Não, porque ainda não sabia se o Sporting chegaria à final da taça ou não, mas para assistir aos jogos. E o meu avô, na altura ainda era vivo, engenheiro eletrotécnico, professor no técnico, engenheiro, tinha uma paixão de querer ter rádios, rádios que o meu avô tinha, sei lá, deve ter mais de 100 rádios em casa, comprava um rádio. Tinha todos estes tipos de rádios. E eu fui-lhe pedir um rádio, na altura, fui-lhe pedir não, ele já não estava entre nós, mas fui a casa dele e fui-lhe buscar um rádio pequenino, um Sony pequenino assim, que cabia assim na palma da minha mão, com uma antena de 50 centímetros, que é o que pegava. É, ondas, SW, MW, não percebo nada destes jogos. Deixe-me levar isto, também não pesa muito na mochila, vou com isto. Entretanto, fui sempre seguindo as notícias, o Sporting estava na meia-final, final, campeonato, etc., vou lutar com o primeiro lugar com o Porto, vamos à final da taça. Entretanto, o que aconteceu nesse dia? Lembre-me desse dia por dois motivos. Era um dia de lua cheia e, segundo as informações, nós trabalhávamos com afegãos. Tipo, serviços secretos, mas deles, informaram-nos que nós íamos fazer um ataque naquela noite, durante o jogo. Durante o jogo, não, naquele dia, naquele fim de semana. Naquele fim de semana, era um fim de semana de lua cheia e eles disseram, pá, tirem tudo o que puderem daqui, que vai haver um ataque que os alemães vão atacar a nossa unidade, que eram tendas, etc. O comandante da força decidiu evacuar toda a gente que não era necessária para combate, ficaram mesmo só os soldados. O departamento médico, tem que estar sempre, tem que estar sempre, e ficaram só as pessoas essenciais para combate. E então, o Major, que era o Major Cacelinha, começa a organizar a defesa da unidade, uns para aqui, outros para ali, e ele pergunta-me, Brandes, quantos feridos é que cabemos aqui, estão lá em máquina? Acabou que tivemos que caber, nessa altura. E então ficámos em silêncio, apagámos as luzes, deixámos as tendas montadas, mas ninguém dormia nas tendas, estava tudo fora. Nós andámos à espera de ser atacados. E era o dia do jogo. E eu vou ter, com a parte responsável pela transmissão, a transmissão de comunicações, dos sergentes, e eu perguntei qual era a hipótese de ouvir o rádio, porque eles tinham rádios altamente potentes, e eu disse, ah, o meu atendente, é impossível, daqui, esqueça isso, não se apanha para as ondas, não sei o quê. E eu, não, 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 fui à minha mochila, tirei o rádio pequenino, deixei de experimentar, começa ali em onda, onda curta, acho eu, não sei, e passaram 3 minutos, 2 minutos, estava a antena 1 a dar. E então, passava um bocadinho, estava tudo em silêncio, ouvir o rádio, estava tudo ali no Sporting, ouvir o relato da final da tarde. E era um dos Sportingistas. Claro, claro, Sporting está em todo lado. E foi tipo, pronto, assistimos via rádio à final, e como eu gostaria de dizer, por duas vezes, talibãs e africanos ouviram o regi do leão. E não foram atacados. E não foram atacados, nesse dia. Nesse dia não foram atacados. Foi a única vez que não assistam a uma final do Sporting, acompanhaste sempre, desde sempre, então, o Sporting, e mesmo em jogos fora, também? Também, sempre. Agora, inevitavelmente? Sim, principalmente a luz, nunca perdi a luz. Mas fazer o Benfica Sporting era o jogo, para mim o melhor jogo do ano. Benfica Sporting, era sempre. Gostas de ir aos estados da luz ver o Sporting? Ou não te importas? Gosto do ambiente. E agora, ver as coisas do outro lado, a partir do momento em que te tornas médico do Sporting e estás no banco, como é que foi passar a ver as coisas do outro lado e no relevado? Perdeste algumas ilusões também do que tinhas em relação ao futebol? Perdi um bocadinho a paixão de ver o jogo. Não tiro paixão nenhuma. Eu lembro-me uma vez, uma vez, um ano passado, com o Fernando Leonardo Jardim, também Sportingista, e rímo-nos porque, quando o jogo é que se me disserem assim, que há emoção, eu sei o que é ser sócio e esperar pelo jogo. Por exemplo, eu, antes se não estivesse com o médico, hoje já estava nervoso pelo jogo domingo. Só de pensar naquilo, no jogo. E gostava de ver aquilo, e ir com os amigos, e ver o jogo, vibrar com o jogo. E agora, se me disserem, ao minuto 1, não vejo jogo nenhum, ganhamos um 0, assino já. Deixei de perder um bocadinho, aquele gosto de ver o jogo em si, perdi completamente. Sofro-se imenso. Não mostro, nunca mostro para o meu jogador, nunca mostro quando estou pessimista, nunca é, mas sofro-se imenso. Eu sofro. É esse o teu lado também, que tens que passar para eles. É essa parte pedagógica também muito grande, que precisam ter estes jogadores, numa altura destas, por exemplo? De uma final. Claro. De uma pré-final, destes dias antes de uma final. Claro. Numa altura destes do campeonato, estamos a falar da última fase do campeonato, já não há nada a aprender, tecnicamente já não tem nada, é só gestão pedagógica, digamos assim, emocional. Sim. Da minha parte, o que eu puder, é só uma pequena ajuda naquilo. O treinador tem muito. O treinador é o verdadeiro timoneiro. Eu, o roupeiro, temos todos um papel fundamental. Não surgem, nesta altura, algumas lesões psicológicas, digamos assim? Não. Eu tentava dizer isto ao treinador há sempre. Esta semana era a semana que eu pedi de férias. Podia nem mais. Ninguém se vai magoar. Ninguém se vai magoar. Ou quem está magoado não vai dizer. E há espanhos. É assim. Só uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quando eles caem mesmo no chão e quando estão quase, parece que vão desmaiar, com ar que vão desmaiar, e depois se levantam como se nada fosse e continuam a andar, tu já sabes distinguir? Quando é que são essas ocasiões? Quando tens que ir mesmo a correrista e é mesmo grave? Ou quando não é? Já se consegue distinguir? Quando é mesmo... Sim. Eles sabem. Eles já conhecem. Eu vou lá e não vou lá para tratar ninguém. Vou lá para os levantar. Essa é a minha função. Eu não trato ninguém ali. Eu vou lá para os levantar. Acabando o jogo, trata-se. Porque nós vemos, às vezes, quedas aparatosas dos jogadores. Sim, mas eles são rios. São fortes. Porque aí também tem a ver com a prevenção. E podemos ver que nos últimos dois anos, por exemplo, a quantidade de lesões foi muito... Reduziu bastante. Foi drástica a redução de lesões. E o tempo também de recuperação. Portanto, nota-se que, ao nível da prevenção de lesões, isto também funciona realmente. Sim, funciona. E os jogadores têm muito mérito nisso também. Eu tenho o privilégio de trabalhar com grandes profissionais. E são... Porque isto nada adianta eu dizer se eles não fizerem, se não cumprirem. E eles são robustos. Há uns, quando caem, eles são levantas. E já sei que eles gostam, mas levantam-se sempre. E têm que ajudar os outros. Mas, por cada vez que eles têm, por cada vez que saem, ficam só 10 lá dentro. Não pode ser. Temos uma final no domingo. O que é que tu podes garantir em relação à condição física da equipa? 100%. Se não acontecer nada no treino de quinta, sexta e sábado, plantela-se 100%. E nas refeições, na parte gástrica também. A parte gástrica é muito importante nos últimos dias. A parte gástrica é a parte urinária. É tudo importante. É verdade que os problemas de dentes trazem muitas lesões? Algumas lesões? Sim. Ao contrário do que as pessoas podem pensar. Não. O problema dentário pode ser um foco infeccioso que pode dar origem, normalmente, a lesões musculares. Então, é disso. Qualquer departamento médico profissional já tem um rastreio. Ao chegar o doente, tem que fazer esse rastreio dentário e tratar o que houver para tratar. O que é que nós podemos esperar para esta final da Taça de Portugal? Tu, adepto, sócio. Não, não... Já não estás a sofrer? Não, aqui é diferente. Como faço parte, não, não estou a sofrer. E depois, não, 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 não estou a sofrer neste jogo. E o que eu posso esperar é que eu tenho a certeza, não tenho dúvida nenhuma, que desde o médico, ao roupeiro, ao massagista, ao ponta-de-lança, ao treinador, vamos estar, vais fazer tudo para trazer a Taça. E a Taça vem para cá. Assim seja. Obrigada, Federico. Obrigada. O Fórum Lênin hoje fica por aqui. Volta amanhã às 15h30. Até lá, já sabe, se estiver connosco. Está em casa. O Fórum Lênin hoje fica por aqui. 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 O Fórum Lênin hoje fica por aqui.